No ar, o plantão do desenvolvimento. Empresários, vereadores, secretários e jornalistas foram ver com Maggione as obras do Distrito Empresarial. Foi desmascarada a farsa do candidato Baleia de que o Distrito não existia. A imprensa comprovou o avanço das obras. Os empresários protestaram contra a mentira do candidato mais rejeitado pelos eleitores, segundo o Ibope. E Maggione continua crescendo na preferência popular. Maggione, este sim, tem autoridade para falar de emprego. Maggione, este sim, tem autoridade para falar de emprego.